Alô amigos, esse é o canal Rica Santos, trazendo mais peixe para vocês. E olha a informação, Santos define alvos no mercado, reforços à lá Guilherme vão chegar. Diretoria Santista tem bem claro as posições que deseja reforçar o elenco na próxima janela de transferências em julho. Vamos saber detalhes desta informação neste vídeo, mas antes eu peço a você, meu amigo torcedor do peixe, te inscreve no canal, dá joinha, deixa o seu comentário e compartilhe este vídeo. E o Santos vai às compras, reforços chegarão. Mas as críticas da torcida do Santos a respeito do rendimento do time estão bem claras, principalmente com a diretoria. Existe o entendimento internamente de que as coisas não vão nada bem, está complicado o negócio, mesmo com a equipe voltando a vencer na Série B, como foi com a última partida contra o Goiás. O treinador Fábio Carilli, pressionado no cargo, e uma das maiores críticas é o fato dele utilizar pouco a base. Só o JP Sherman dá base no time titular? Inclusive o presidente Marcelo Teixeira é a favor de que jovens apareçam na equipe, mesmo que isso seja tratado com muita cautela. Falando no presidente, o mandatário está trabalhando para melhorar as coisas na Vila Belmiro. Uma das movimentações dele será anunciar Paulo Brax como novo dirigente CEO do clube do Alvinegro Praiano. No entanto, enquanto Carilli recebeu uma boa notícia nos bastidores, Teixeira também está convencido das prioridades do peixão do Alvinegro Santista no mercado da bola para a próxima janela de transferências que se abre no dia 10 de julho. Quatro jogadores, pelo menos, serão contratados. Isso mesmo, quatro reforços chegarão. De acordo com a apuração feita pelo jornalista Wagner Frederico, a direção do Santos quer a contratação de dois pontas no estilo de Guilherme e Pedrinho, que são considerados jogadores ideais, jogadores prontos, e a meta inicial são quatro jogadores. Ele, o técnico Carilli, quer ter mais dois jogadores de beirada para que o Santos possa ficar mais seguro quando o Guilherme não puder jogar, ou por lesão, ou por suspensão, ou quando o Pedrinho também não puder jogar, disse o jornalista. Além disso, o profissional ainda informou quais são os dois outros focos da cúpula Santista neste momento. Quais são os jogadores, quais posições estão pensando. Deverão ser contratados um goleiro, porque o Brasão ainda não mostrou a que veio, e também um centroavante para reforçar o plantel. Até porque Morelos está fora dos planos. Possível nome é divulgado, né? Frederico ainda revelou um dos possíveis nomes que podem chegar para a posição de centroavante. Segundo ele, há um nome mantido em sigilo, mas a segunda opção seria o de Renato Kaiser. Aí tem outro centroavante que está em fase mais adiantada de negociação, e que o Renato Kaiser está ali como um plano B. Se não acertar com esse outro jogador, que não foi revelado o nome, vai acertar com o Renato Kaiser, completou. E quanto a goleiro, a posição de goleiro, o nome que está mais perto do Santos são dois, na verdade. O Hugo Souza, que é do Flamengo, que tem já conversas adiantadas, e também o Diego Alves, ex-Flamengo, que está livre no mercado. Portanto, são nomes aí que estão nos bastidores do Santos. E você, torcedor do Peixão, quem você gostaria no time do Santos, que esteja, claro, dentro dos patamares financeiros do Peixão? Deixe nos comentários que eu quero saber a sua opinião. E o mais importante, claro, te inscreve no canal. Te inscreve no canal, porque aqui no canal, Erka Santos, você sabe tudo sobre o Peixão. A todos, muito obrigado. Joinha sempre, hein? Não esqueça do joinha. Beijo no coração e fique com Deus.